Enquanto tem gente, enquanto tem gente que vai viajar, lógico gente, que só as pessoas que tem conhecimento que vai fazer isso. Que quem não tem conhecimento vai ficar aqui ó, olha isso daqui. Isso aqui é a multidão de gente que vai viajar na econômica e vai pagar o mesmo preço que eu paguei. Só que eu vou de executiva e essa pessoa vai de econômica. É o mesmo avião, a situação é a mesma, só que essa pessoa não quis aprender, mas essa quis aprender. O Clóvis é chinelo, ó, o Clóvis perto de mim é isso aqui ó. O Clóvis, ó, o Clóvis fica no chinelo pra mim, tá? Clóvis nem sabe o que é viajar de executiva com milhas barata, porque o Clóvis gasta 100 mil, 200 mil milhas. Eu não, eu vou no talo, né? Eu vou mostrar eu aqui pra vocês, no aviãozinho aqui da Azul. Ó, não é print não, é verdade ó, 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 ó lá. Ó, ó lá, tá vendo, ó, Leandro Vieira, ó, que maravilha, ó, o Volta Vazio, ó, o Volta Vazio. Só tem eu aqui, ó, lá, que bonitinho aqui, ó, L, ó lá, Leandro Vieira, tá sobrando essa cadeira aqui, ó, lá. E tem dois refugos aqui do meu lado. É, tem dois aqui caídos de paraquedinha no meu lugar. Deve ser o Clóvis e o Cacá. Só pode ser o Clóvis e o Cacá. Eu acho que o Clóvis é aqui, ó. Eu tô achando que aqui, ó, nessa aqui é o Clóvis, é o C, e aqui é o K, tá? Eu acho. Aqui, pessoal, eu tô indo pra Lisboa, pra Lisboa de executiva. E vou voltar, e vou voltar também de executiva. Ó lá, Leandro Vieira voltando de executiva. Então, só pra você ver, Marcelão, ó lá, ó, você pode ver, ó, aqui, ó, ó, só pra vocês terem uma noção. Eu estou indo, ó, eu tô indo de Lisboa pra Campinas de executiva, tá? E tô voltando, ó, estou indo, estou indo de Campinas pra Lisboa, também de executiva, ó. Ó, tá vendo aqui? Isso daqui, gente, custou pra mim, custou pra mim, 56 mil milhas vezes dois, custou 112 mil milhas. 112 mil milhas executiva, de graça do Companion Pass do ano passado, que eu bati a meta. Então, essa viagem é referente à meta que eu bati do ano passado. Então, eu bati até dezembro, começa o ciclo, só que pra mim é outubro, então eu tenho outubro, há outubro pra emitir. Tá? Então, é muito top quando você sabe fazer e você emite e você observa aqui que você... Cara, olha isso aqui. Enquanto tem gente, enquanto tem gente que vai viajar, lógico, gente, que só as pessoas que têm conhecimento que vão fazer isso. Porque quem não tem conhecimento vai ficar aqui, ó. Olha isso daqui. Ih, isso aqui é a multidão de gente que vai viajar na econômica e vai pagar o mesmo preço que eu paguei. Só que eu vou de executiva e essa pessoa vai de econômica. É o mesmo avião. A situação é a mesma. Só que essa pessoa não quis aprender. Mas essa quis aprender. Entende, pessoal? Ó, outros vão viajar nesse voo aqui, ó. Que aqui é aquele espaço. Aqui é um sofá, tá, ó. Isso aqui é aquele espaço, sofá. Viaja três, quatro, uma família. Né, então imagina. Vamos pegar aqui... Vamos pegar aqui o Roberto Santana. Roberto Santana, a mulher, a sogra, o sogro e a filha. Cinco pessoas. O que o Roberto Santana faz? Ele aluga esse sofá aqui, ó. Ele pega esse sofá. Todo mundo no sofazinho ali, ó. Aquela mesa redonda. Todo mundo sentado no sofá. Tá ali, ó. O Roberto, a mulher, a sogra, o sogro e a filha. E o Roberto... Um champanhe pra mim, por favor. Aí a aerombulsa vem com o champanhe. O Roberto pega um pozinho. Já pega o pozinho e fala assim... Essa velha vai dormir hoje. Tá, 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 tá. Aí, tá, sogra. Toma um champanhe gostoso, né. Toma um champanhe gostoso, sogra. A sogra, obrigado, meu genro. Aí vai lá. Ai, amor, tô morrendo de sono. Vou dormir um pouquinho. Tá chegando em Paris. Aí o Roberto Santana vai pra cima. Ai, ai. Ai, ai. Vocês entenderam, gente? Então aqui, ó. Ô Josimar. Eu tô errado, Mardock? Ó, pessoal. Presta atenção. Agora, sem brincadeira, tá? Gente. Agora, sem falar. Sem zoeira agora. Existe a mesma situação pra mim, para o Rodrigo Mesquita, para o Roberto Santana, para o Clóvis. Nós podemos escolher pagar 108 mil milhas econômica e viajar de econômica e pegar 108 mil milhas e transformar em executiva. Então, isso que eu tô falando pra vocês é justamente que todos nós que temos esse cartão pode fazer isso. de novo. Você pode escolher ir vocês dois de executiva e vir aqui, ó. Vocês vão de executiva, ó. Você vem aqui, ó. Os dois vão de executiva. Ó. Esses dois assentos viram executiva. como você pode deixar de ir de executiva e ir de econômica ou de premium economy. Aqui seria o sofá ou aqui mais pra frente, perto da cozinha e tal. Ou você pode vir pra econômica no fundo. Então, assim, o avião é um avião grande, é um avião amplo, né? Mas se você tem condição de comprar econômica e voar de executiva e vai duas pessoas, por exemplo, a mãe do Mesquita vai viajar com ele. O Mesquita, ele compra econômica pra ele e o Mesquita fala mãe, vamos de executiva nós dois? A mãe do Mesquita fala vamos, filho. O Mesquita e a mãe viajam de executiva e voltam de econômica. Só que o Mesquita, ele é inteligente, ele fala o seguinte, mãe, se nós trocarmos cento e oitenta mil milhas ida a volta de Lisboa para Campinas, nós vamos de executiva. Vamos, vamos. Tem milha sobrando? Tem. Então você vai lá e oferece pra azul a volta oitenta mil pra você diamante e cem mil pra quem não é diamante. Se os dois é diamante, oito, oito, dezesseis, cento e sessenta. Se não é, cem mais oitenta. Cento e oitenta. Tá? E assim vai. Gente, presta atenção. O Clóvis, o Clóvis, ele foi pra Nova York, Fort Laundaydale, o Clóvis foi pra Fort Laundaydale com o primo dele. O primo. O primo. Aí aconteceu, o Clóvis foi pra Fort Laundaydale com o primo. O Clóvis foi de executiva, os dois foram de executiva. top. Só que pra voltar, o primo não tinha comprado a executiva. O que o Clóvis fez? Foi lá no guichê com o primo e tentou ofertar oitenta mil milhas pra voltar de executiva. O que a azul fez? Ofertou pro primo oitenta, pro Clóvis oitenta. Só que quando o Clóvis foi olhar o extrato dele, só descontou do Clóvis. Não descontou do primo. Ou seja, o primo viajou de executiva de graça sem descontar uma milha sequer. Ou seja, olha a sacada do Clóvis. É malandro, não é? O cara viajou pra Nova York de econômica virou executiva, voltou, deveria ser de econômica, deu o lance de executiva, só descontou do Clóvis, não descontou do primo. O primo veio de executiva de graça. Pode acontecer? Pode acontecer. do Clóvis, não descontou do Clóvis, não descontou do Clóvis, não descontou do Clóvis.